MÚSICA Daqui do alto vejo o montado infinito. Chamam-me de muitos nomes, mas o meu preferido é mãe. E honro esse título, testemunhando atento a cada mudança desde aqui de cima. Há dias em que me sinto só, mas outros há em que os meus braços são berço de crianças, o meu corpo o descanso de homens e a minha pele um tesouro de quem souber esperar. Sou a sombra refrescante nos dias quentes e o resguardo sereno nos dilúvios. Proveimento para os famílios e esconderijo confidente de secretos enamorados. Sou a silenciosa cúmplice do tempo e orgulhosa progenitora com as minhas rugas, cicatrizes e os braços cansados de já ter dado tanto colo. Tudo isso são memórias que alimentam novos galhos frágeis, promessas de futuros troncos, onde brincarão crianças ainda por nascer. Sou mãe, mas não será por ser a mais alta ou a mais velha de todas as árvores do montaço. É por sentir de tudo quanto me rodeia o amor que só um filho pode dar.